Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é a inflamação do nosso corpo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse tema, porque ele está extremamente na moda e você precisa saber se você está ou não inflamado, não é verdade? E tem sim como a gente saber, através de exames específicos que são feitos no sangue para ajudar a saber se você está inflamado ou não. E a partir daí a gente criar estratégias para melhorar a sua saúde. Isso vai evitar uma série de doenças, porque várias doenças crônicas estão relacionadas com a inflamação. Se você quer saber quais são essas doenças, o porquê que o seu corpo pode inflamar, quais são os exames que a gente pode pedir para ajudar nessa avaliação, Então esse vídeo é para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, porque ele pode ajudar outras pessoas também. Se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Vamos lá, que vai ter muita informação de qualidade aqui hoje. Primeira coisa, gente. Não dá para a gente falar de inflamação se a gente não falar de hábitos de vida. A inflamação está totalmente relacionada a hábitos ruins. Se você tem uma alimentação ruim, rica em alimentos industrializados, enlatados, embutidos, cheios de conservantes, processados, ultraprocessados, isso vai fazer mal para o seu organismo. Então a gente precisa saber escolher os alimentos, porque isso pode sim contribuir para uma maior inflamação do nosso organismo. Assim como saber se você está dormindo bem, porque muitas pessoas não dormem bem, ou dormem pouco, ou têm um sono de péssima qualidade. E o sono é fundamental para o nosso corpo recuperar de um dia para o outro e ficar bem, e poder depurar substâncias tóxicas. Então tudo isso é importante. O sono é fundamental também. Assim como você precisa fazer atividade física. Eu vou contar para vocês aqui que o músculo, ele produz substâncias anti-inflamatórias. Se a gente tem mais músculo, se a gente faz exercício, você vai conseguir combater melhor a inflamação gerada no seu dia a dia. Então é muito importante você parar 30 minutinhos, uma hora por dia, fazer seu exercício. Vai te ajudar a ter uma vida com menos inflamação e mais saudável. Sem falar do estresse, né? Está todo mundo estressado, nervoso, ansioso. O estresse, ele é muito ruim para a sua saúde. Ele faz você produzir mais cortisol. Ele aumenta a produção de adrenalina. São todos os hormônios que vão agir em todo o nosso sistema imunológico. Aumentando a produção de células inflamatórias e substâncias inflamatórias que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então a gente precisa saber como combater o estresse. E isso, gente, depende muito de uma autoavaliação também. O seu médico tem que ficar atento a todos esses detalhes. E você também tentar se autoconhecer melhor para ver aonde que está o erro. Para a gente conseguir atuar e ser efetivo no seu tratamento para te trazer mais saúde e prevenir doenças. Então é muito importante essa análise completa dos seus hábitos para a gente poder te ajudar por completo. Agora, qual é o problema dessa inflamação maior no organismo? A gente sabe que tem várias doenças crônicas que estão relacionadas com a maior inflamação. Resistência à insulina. Obesidade. As pessoas acima do peso são mais inflamadas. Câncer. O câncer é uma doença que leva a uma inflamação maior. Mas a própria inflamação gerada por anos também leva a uma maior incidência de câncer. Então a gente precisa combater essa inflamação para que não tenha câncer no futuro. Doenças de coração, doenças cardiovasculares. Eu estou falando aqui de aterosclerose. A formação de placa de gordura nas artérias é um processo intimamente relacionado com inflamação. Por quê? Porque é justamente o nosso LDL pequeno e denso que oxida, que passa pelos vasos sanguíneos e que vai começar a ser fagocitado por células inflamatórias, macrófagos. E isso vai gerando uma inflamação que produz a placa de gordura. Então a inflamação leva, se não tratada, ao infarto, ao AVC e tantas outras doenças. Então é muito importante a gente saber se o corpo está inflamado, se você tem hábitos de vida ruins que levam a uma inflamação e alternativas talvez que a gente possa ter para diminuir essa inflamação do organismo. Certo? Então fica atento porque a inflamação, ela é a chave para várias doenças crônicas que você pode vir a ter no futuro. Agora, doutora Marina, eu quero saber se meu sangue está mais inflamado, se meu corpo está mais inflamado, quais são os exames que a gente pode pedir. Eu quero que você entenda aqui que a gente tem proteínas de fase aguda. O que que é isso? Quando a gente está mais inflamado, a gente produz citocinas pró-inflamatórias. As mais comuns e importantes são a interleucina 6, interleucina 1 e o TNF-alpha. E essas citocinas vão levar a uma série de modificações no nosso organismo, levando, por exemplo, ao nosso fígado a produzir algumas proteínas a mais, outras substâncias a mais e levando outros tecidos a diminuir a produção de algumas substâncias. Como, por exemplo, um exemplo fácil aqui. Quando a gente pega uma infecção, que é uma inflamação muito grande no nosso organismo, a gente aumenta as nossas células de defesa, os nossos leucócitos. Tudo isso ocorre através desse processo de liberação de citocinas pró-inflamatórias que estimulam a nossa medula óssea a produzir mais células de defesa para tentar combater essa infecção, inflamação maior no organismo, certo? Por isso que a gente tem febre nesses casos, porque é tudo uma cascata de sinalização também. E o que acontece? Algumas proteínas, então, e outras substâncias aumentam nessas situações e outras diminuem. E é justamente essas substâncias que a gente consegue avaliar no seu. Quais são as que aumentam as chamadas proteínas de fase aguda positivas? São elas. Proteína C-reativa, a mais comumente dosada. A PCR, ela, inclusive, já é isoladamente um marcador de risco cardiovascular. Pessoas não infectadas que dosam a PCR e ela está aumentada, você está mais inflamado. E isso aumenta o risco de você vir até um infarto. Isso já foi comprovado pela ciência. Além da PCR, a gente tem a ferritina, que é uma outra proteína de fase aguda, que aumenta em situações de inflamação. Eu já falei sobre a ferritina num vídeo anterior. Pode dizer aumento de inflamação, mas ela pode dizer também aumento de ferro. Então, confere lá o vídeo para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Além dessas, aptoglobina, céruloplasmina também podem aumentar nessas situações, mas elas são um pouco mais difíceis de serem dosadas no dia a dia. Agora, quais são as que diminuem e a gente tem que ficar atento durante um processo de corpo mais inflamado? A albumina. A albumina é uma proteína no sangue. E ela, quando ela está baixa, significa, inclusive, risco de desnutrição, sarcopenia, caquexia. Significa que você está com pouco músculo. E isso acontece durante um processo de inflamação. As pessoas que são mais inflamadas tendem a degradar mais músculo e diminui a produção de albumina também. E ela fica baixa no sangue. Então, a albumina baixa, assim como a pré-albumina baixa, também acontece num momento de inflamação. A transferrina e a transtirretina são outros exemplos também de substâncias que diminuem durante um processo de inflamação. Cabe ao médico pedir esses exames e quais ele vai pedir aí uma decisão do seu médico e fazer uma avaliação completa da sua saúde, envolvendo cada detalhe que eu falei anteriormente para ver aonde agir, para poder melhorar e combater toda essa inflamação que a gente falou. Ah, Marina, mas não tem uma pílula mágica, um remédio que vai combater essa inflamação? Vários estudos estão sendo feitos com esse intuito de tentar achar medicações que vão combater a inflamação no organismo. Vou te trazer aqui um estudo bem recente que saiu falando do uso da conchicina para tratamento de doença arterial aterosclerótica, que é justamente a formação de placa de gorduras nas artérias. A conchicina é um anti-inflamatório natural derivado de uma planta que é usado por muito tempo em tratamento de artrite gotosa, durante crise de gota. Embora ela sim comprovadamente o seu uso crônico para pessoas que têm placa de gordura nas artérias e um aumento de inflamação PCR aumentado, o uso de conchicina todo dia diminuiu o risco da pessoa vir a ter infarto, AVC e morte cardiovascular. Então, você manejar essa inflamação com medicações específicas pode ser uma alternativa para evitar desfechos ruins como um infarto nessa situação. Mas isso, gente, são estudos mais novos. Então, tem muita coisa saindo sobre isso. Nós temos alguns, vamos dizer assim, anti-inflamatórios naturais que você pode usar no seu dia a dia como suplementos, como uma alimentação mais anti-inflamatória. Quais são eles? A cúrcuma é um tempero com bastante benefício nesse sentido de inflamação. Ela é usada para combater dores, dores articulares. Tem benefício também em proteger quanta a aterosclerose. Isso já foi documentado em algumas pesquisas. Então, você pode usar a cúrcuma como tempero no seu dia a dia ou fazer suplementação já com um profissional de saúde te ajudando nessa suplementação de forma correta. Assim como o resveratrol, que ele está presente no vinho em quantidade pequena. Mas a gente sabe que esses polifenóis, eles são anti-inflamatórios. Eles, inclusive, diminuem a formação de placa de mordura nas artérias. Então, vale a pena avaliar ou não com o seu médium, tomar um suplemento de resveratrol, porque ele pode estar ajudando no combate à inflamação também. E é uma coisa natural, que não vai fazer mal para a sua saúde, se usado de forma correta com o auxílio de um profissional da saúde que entenda sobre isso. Além disso, a gente está falando aqui também da carcitina. A carcitina é uma substância que tem na cebola, por exemplo, que também é anti-inflamatória. E a gente pode usar, comer cebola, para ter esse benefício. Então, tem vários alimentos que têm várias substâncias anti-inflamatórias. Ou que você pode conversar com o seu médico para trazer isso em forma de suplementação. Para tentar ajudar também, de forma natural, a diminuir um pouco essa inflamação no seu organismo. Mas não esqueça que não adianta você suplementar se você não tem hábitos saudáveis, que é aquilo tudo que a gente falou anteriormente. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Até o próximo.